Vai minha atriz G.G. diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa pressa Que ela regressa Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a real Idade e sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois a menos perdimos a vontade de amar Porque os perdimos que merece o amor Diz-lhe numa pressa E os meus braços Os meus braços, os meus braços E os meus braços sempre cantam assim Um lado assim, um calado assim Um abraço sempre geno Sem carinho, sem ter fim Que pra capar com seu negocio De vivi um dia em mim E a vida 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 em mim Música Mas se não voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois só me nos pergino solta até o mar Do que os perginos que darei Música Que pra acabar com seu negocio Carinho e sempre frio Que pra acabar com seu negocio Que pra acabar com seu negocio